O nosso programa, O Povo de Deus, hoje vai ter uma diferença. Vamos fazer um estudo bíblico, estudar a Bíblia para conhecer a Deus cada vez mais, para servi-lo cada vez melhor. Este programa de hoje, seria bom que você repetisse mil vezes queira, para conhecer bem a Palavra de Deus. Bom estudo bíblico. Convido que você pegue uma Bíblia, um caderno, faça suas anotações, repita este programa, porque vale a pena conhecer aquele que muito nos ama, o Papai do Céu. Bom estudo e fique com Deus. Então, eu sou Flávio, já estive na Arquidiocese de Caxias muitas vezes, por ocasiões diferentes, e é sempre uma alegria, de algum modo, contribuir com o nosso povo, onde quer que ele esteja. Eu sou, então, Padre Flávio, sou arquidardocese de São Luís, moro numa paróquia muito boa, paróquia que tem como padroeira Nossa Senhora de Nazaré, que esse ano se tornou o Santuário, o Santuário Mariano aqui em São Luís. Se torna o terceiro Santuário aqui da Arquidiocese de São Luís. Tem São José de Ribamar, tem Monte Castelo, Nossa Senhora da Conceição, e agora Nossa Senhora de Nazaré aqui no Quadráfico. E é isso. Então, sem falar demais, quer dizer, daquilo que não é necessário, hoje o Padre Jodenô pediu que a gente fizesse um pouco uma introdução ao Novo Testamento, de um modo mais geral, e uma introdução aos Evangelhos, de um modo mais específico, que nos prepara, então, para a gente abordar, a partir do próximo encontro, próxima quarta-feira, especificamente o Evangelho de Mateus. A gente vai procurar usar uma linguagem simples, né? Não é preciso falar de outro jeito. Não é preciso falar de outro jeito mesmo. Para que a gente tenha uma compreensão boa. Mas aí, aquilo que vocês não compreenderem, ficar em dúvida, daquilo que a gente expuser aqui, vocês comuniquem. O Padre Jodenô está ali a postos para, depois, direcionar as perguntas. Eu sei que vocês me olham, mas eu não olho vocês. Então, isso aqui é um desafio, né? Um desafio desses novos meios. Estou falando para um público que eu não sei quem, né? E isso, um pouco, já nos coloca no contexto ali dos evangelistas, que certamente tinham um público para quem escreveram. Mas eles, não sei se eles tinham essa ideia, né? Mas que esse evangelho, depois, eles tinham certeza que aquilo que eles estavam escrevendo era de fundamental importância, a palavra de Deus. Isso eles tinham consciência. Não sei se eles percebiam a abrangência desse conteúdo, né? Mais de dois mil anos, nós aqui estamos reunidos, olhando de perto esse evangelho que foi escrito para uma comunidade particular, mas que é palavra de Deus e, portanto, é dirigido hoje a nós, membros desse mesmo povo de Deus. Muito bem. Dito isto, nós vamos... Eu queria, claro, que sobre o uso, o recurso que a gente vai usar, eu, basicamente, eu queria usar com vocês a Bíblia, né? Então, a gente vai foliar muito a Bíblia. Aí vocês já abram a Bíblia, por gentileza. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Repito. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E aquilo que eu vou expor aqui hoje, nos próximos encontros, eu tenho o material escrito, eu vou disponibilizar o padre Judenor, que poderá chegar, né? Poderá fazer chegar a quem desejar. Então, é importante que a gente, nessa nossa explanação, depois, no diálogo, a partir das perguntas, fique claro aquilo que a gente expuser. E o texto vem aí para dar segurança, é claro, e depois o aprofundamento daquilo que é necessário. Então, a gente começa com essa introdução geral ao Novo Testamento, por isso, convido a gente a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Coríntios, no capítulo 15, versículos 3, seguintes. 3 a 5, para ser mais específico. Eu estou usando a Bíblia da tradução de Jerusalém. Então, chamada Bíblia de Jerusalém. Mas toda a Bíblia, a Bíblia que você tiver aí à disposição, essa é a Bíblia boa, né? Que a gente vai usar. Certamente pode mudar uma palavra, a ordem das palavras pode mudar, mas o conteúdo é, com certeza, o mesmo. Então, diz Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos doze. Então, versículos 3 a 5. Nós estamos aqui por volta do ano 57 da Era Cristã. Portanto, ali, alguns anos depois da morte de Cristo. Ano 57, Cristo morreu em 33, você faz as contas aí, tem mais ou menos uns 20 anos, um pouco mais. Depois da morte de Cristo. 24 anos, para ser mais específico. Então, Paulo escreve de um lugar chamado Éfeso, um lugar que ele mesmo, depois, nas suas viagens missionárias, ele evangelizou, quer dizer, ele nasceu ali, numa comunidade cristã. E agora ele está escrevendo de lá para a comunidade de Corinto. E isso fazia parte muito da didática de Paulo, né? Paulo, só para a gente recordar, eu faço um parênteses, já já a gente comenta para dizer o que a gente quer com esse texto. Paulo é, certamente, o grande autor do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Então, 27 livros. Aí você tira os quatro evangelhos, né? Que são um pouco, não a biografia de Jesus, mas eles nos apresentam Jesus, boa nova, boa notícia do Pai. Aí você tem o Livro dos Atos dos Apóstolos, que narra ali como os apóstolos vão continuar a missão de Jesus. Aí você tem, o restante são cartas, basicamente. Com exceção do Livro do Apocalipse, você tem cartas. E dentre essas cartas, então você tem quatro evangelhos, mais Atos dos Apóstolos e o Livro do Apocalipse. Os outros 20 escritos são cartas. Destas 20 cartas, Paulo escreveu 13. Quer dizer, escreveu ou influenciou, ou de qualquer modo, foram atribuídas a ele. 13 cartas. Portanto, Paulo é responsável por metade do Novo Testamento. E muitas dessas comunidades, né? Cada carta leva o nome de uma comunidade para a qual Paulo escreveu. Cada uma dessas comunidades foi um lugar por onde Paulo, né? Pessoalmente passou, em algumas delas mais de uma vez. Quando não pôde mais ir, então ele começou a escrever cartas. Desse modo, ele ia acompanhando, né? Corrigindo alguma coisa, sustentando a fé daquelas comunidades. E a carta aos Coríntios não é diferente. Ele evoca aqui, eu vou ler um pouquinho antes, né? Só para lembrar o contexto. Ele diz assim, versículo 1. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. Do outro modo, terias acreditado em vão. Todo esse capítulo, capítulo 15, Paulo vai tratar da ressurreição dos mortos, que é central na fé cristã. E que a comunidade de Corinto tinha dificuldade de acreditar na ressurreição. Então, São Paulo vai recordar, olha, lembrem-se do evangelho que eu anunciei a vocês, o evangelho pelo qual nós somos salvos. E se vocês não ficam fiéis a isso, a fé não significa nada. Porque a nossa fé, de fato, é disso que Paulo vai falar, porque ele vai recordar. Qual foi o evangelho que ele transmitiu? Ele vai dizer aqui, são os versículos 3 a 5. Ele diz duas coisas fundamentais. Primeira dela, vou repetir a leitura. Olha, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Aí, antes de falar do conteúdo, o que Paulo transmitiu, tem algo aqui fundamental. E eu diria que, na perspectiva da missão, é essencial que a gente compreenda. Olha, nós hoje somos padres, leigos, religiosos, religiosas. Somos a igreja, bispos. Somos a igreja do século XXI. Essa igreja, a gente tem que ter consciência, né? Que ela vai além de nós, quer dizer, o mundo não se acaba aqui. Então, virão outras pessoas depois de nós. Assim como vieram tantas pessoas antes de nós. O próprio Paulo recorda isso. Eu transmito a vocês aquilo que eu recebi. Se a gente estivesse aí juntos, né? Presencialmente, eu podendo ouvir vocês, eu ia me perguntar, Paulo recebeu esse evangelho de quem? Quer dizer, quem foi que transmitiu o evangelho a Paulo? E, certamente, vocês me responderiam. Ah, os apóstolos, sim. Aqueles que foram chamados por Jesus para o seguirem, que se tornaram discípulos, e depois foram enviados a anunciar aquilo que haviam recebido. Chamados, então, de apóstolos. E essa dimensão é muito importante para a compreensão da fé. Quer dizer, nós não nascemos com a fé. Nós recebemos a fé. Recebemos de alguém. Recebemos da igreja, claro, né? E, agora, da igreja através de alguém, de modo particular. Lembro de uma carta de São Paulo, a Timóteo, que ele vai recordar isso, a Timóteo. Vai falar da mãe de Timóteo, vai falar da vó de Timóteo, que foram transmissores da fé para Timóteo. Ele recorda, desde a tua infância, tu recebeste a fé da tua mãe, recorda a tua avó, Eunice e Lloyd. Está lá na carta, na segunda carta de Timóteo. A Timóteo. Então, tem esse processo da transmissão da fé que é fundamental. E vou mais além. Lá no Evangelho de João, tem o primeiro capítulo, tem essa dinâmica muito bem explicada. Depois do prólogo do Evangelho de João, está lá, João Batista, entra em cena, ele vai dar testemunha de Jesus, ele vai dizer, olha, não sou o Cristo, não sou o Messias, não sou Elias, eu sou vós que reclamam no deserto. e vim para dar testemunho. E então, João Batista tem dois discípulos. Aí, no dia seguinte, Jesus ia passando lá, aí João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois discípulos estão ouvindo. No dia seguinte, estão lá de novo, aí passa Jesus, aí João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus. e naquele momento, os dois discípulos que seguiam João Batista, começaram a seguir Jesus. Aí Jesus percebeu que estava sendo acompanhado, não seguido, mas no sentido diferente, estava sendo acompanhado, então ele se voltou e perguntou aos dois, o que procurais? E eles responderam com uma outra pergunta, mestre, onde moras? Aí Jesus faz um convite, vinde e vede. Eles foram, e era quatro horas da tarde, a hora que eles foram, e viram onde Jesus morava. Essa hora é importante, porque na linha da catequese, a gente fala muito hoje da iniciação à vida cristã, em que se acentua, não foi a catequese que inventou isso, isso é um dado bíblico mesmo, e acontece com os discípulos, esses dois, a hora do encontro com Jesus, é um encontro com uma pessoa, isso é um dado que a gente vai falar muito hoje, que a gente se torna cristão a partir de um encontro com alguém, não com uma ideia, não com uma ideologia, não com uma doutrina, por mais bonita que ela seja, mas o cristão, a gente se torna por meio do encontro com alguém. E aí a iniciação à vida cristã vai acentuar muito esse aspecto, que ela vai se tornar, as pessoas que estão a serviço, que são os discípulos, que são os missionários, que são os membros da igreja, membros atuantes, eles se tornam, ou nós nos tornamos, então mediadores entre alguém que deseja encontrar Cristo e Cristo que quer ser descoberto, que quer ser encontrado, que vem ao nosso encontro. E nesse caso aqui, essa pessoa foi João Batista, João Batista aponta o Cristo, e os dois então vão, a partir daquela indicação de João Batista, eles vão encontrar Jesus, eles foram, viram onde Jesus morava e permaneceram com ele. Por isso o evangelista acentua, era quatro horas da tarde. O que eu estou lendo aqui, meus irmãos e irmãs, está lá no primeiro capítulo do evangelho de João, depois do prólogo. Podem ler lá que vocês vão encontrar exatamente o que eu estou dizendo. Então, um deles, estou falando aqui do processo de transmissão, que a pessoa não se torna cristã só sozinha, ela precisa de uma mediação, de escutar. O próprio João Batista havia dito, está lá também no capítulo primeiro, eu não o conhecia, mas aquilo que me enviou para batizar com água me disse, aquele sobre quem tu vires, descer e permanecer o Espírito, é este que batiza no Espírito. E eu vi e dou testemunho, disse João Batista. Então também ele, claro, ele é o profeta, então ele tem uma relação muito singular com Deus. Então ele não teve um mediador humano, mas recebeu isso em revelação da parte de Deus. Mas ele, então, se torna o mediador. Ele que aponta para os seus discípulos quem é o Cristo. Ele diz, não, sou eu o Cristo. O Cristo é aquele, é o Cordeiro de Deus. E então aqueles dois vão até lá. Na volta daquele dia que permaneceram com Jesus, um deles se chamava André. André foi encontrar-se primeiro com o seu irmão, que se chama Simão. André é irmão de Simão. Você já sabe que Simão é o mesmo Pedro, né? E então Simão diz, perdão, André chega a Simão e diz, olha, encontramos o Messias. Agora eles respondem. Lembra daquela pergunta que Jesus fez? O que procurais? Eles não responderam. Perguntaram onde Jesus morava. mas agora a Pedro, ele revela, né, para nós leitores, qual era a sua procura ou a procura deles. Procuravam o Messias. Por isso ele diz a Pedro, nós encontramos o Messias. E conduziu Pedro até Jesus. Jesus olhou para Pedro, né, fitou e disse, tu és Cefas. Ouvimos aqui na leitura da Carta aos Coríntios que Paulo também diz, né, que Jesus apareceu a Cefas. É claro que é depois da ressurreição. Mas então Cefas é Pedro. E Jesus, então, que põe o nome de Simão, impõe o nome Cefas em hebraico, que quer dizer pedra, né, em língua grega. Pedro. A gente traduz em português. E então a história continua. Depois Jesus chama, passa a ver o Filipe, chama Filipe. Filipe vai encontrar Natanael e diz, olha, encontramos aquele de quem fala Moisés e Elias nas Escrituras, etc. Aí Natanael pergunta, e de onde ele é? E quem é ele? Filipe vai dizer, é Jesus, de Nazaré. Aí Natanael vai responder, Nazaré? E pode, por acaso, vir algo que preste de Nazaré? Isso aqui é acerca da cidade de Jesus, viu? Não tinha uma forma muito boa, não. E, no entanto, de lá vem o Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, esse tema também é muito importante. De onde não se espera, pode vir, de fato, um dom de Deus. O próprio Mateus, a sua história, né? A sua vida, diz isso. Mateus também teve o nome mudado, viu? Ele se chamava Levi e passou a chamar-se Mateus. Certamente a partir do encontro com Jesus. Mas isso nós vamos ver no próximo nosso encontro. Então, estou falando aqui porque é essa a transmissão da fé, né? Que Paulo, né? Também, ele não conhecia o Cristo e foi apresentado a Cristo por meio de alguém. Então, ele recebeu dos apóstolos e aceita, encontra-se e agora ele transmite. Aí, eu fiz esse gancho maior a partir do Evangelho de João, né? Pra dizer que também na vida da gente teve um mediador. E talvez, o Padre Judenoso tá ouvindo a gente também, uma tarefa pra, como recomendação, né? Pra como dever de casa, eu diria, mas uma tarefa espiritual, pra você escrever, né? Pra você mesmo ter, pra sua oração, né? Pra sua vida, quem foram os mediadores da sua fé? Quer dizer, como é que você chegou a professar a fé em Jesus Cristo? Quem apresentou você a Cristo? Quem apresentou Cristo a você? Então, descobrir isso aqui é importante. Quem foram os mediadores? E outra pergunta ligada a essa, qual foi o momento que você disse? Hoje, pronto, eu, de fato, fiz o meu encontro verdadeiro com Jesus o Cristo. Eu falo isso a partir do Evangelho de João, lá daquela hora, a hora era quatro horas da tarde, a hora décima, quatro horas da tarde, quer dizer, a hora que marcou. Uma vez, dou um exemplo, a gente fez aqui um encontro de Deus Padres, quatro de agosto, tem uns dois anos isso, é o aniversário do nosso arcebispo, então, José Belizarro também, a gente fez um momento de oração que não foi à missa. E, exatamente, eu trouxe esse Evangelho, a gente fez uma oração bonita, eu trouxe esse Evangelho e provoquei, que cada um dissesse qual foi o momento que se sentiu plenamente chamado, eu acredito que para o padre, é o momento que ele sentiu pela primeira vez, um chamado da vocação e a partir daí, chegou aquilo que é. Então, qual foi a sua hora décima? E foi muito bonito quando cada um partilhou as duas coisas, qual foi o momento e por meio de quem, quem foram os mediadores. É uma coisa boa para a gente guardar para a vida. Dito isso, então, a gente volta à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ao nosso tema principal, que não era da transmissão, mas é fundamental esse também da transmissão, porque a gente vai encontrar os Evangelhos, que foram aqueles que transmitiram aquilo que eles experimentaram. Os Evangelhos são, sobretudo, um grande testemunho das pessoas que fizeram a experiência de Jesus e o Cristo e transmitiram. Mas, o que é que Paulo recebeu? Então, a gente já sabe que ele recebeu dos apóstolos, mas o que é que ele recebeu? Aí está aí o conteúdo da mensagem. Primeira coisa, o que ele recebeu? Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, nós temos aqui o primeiro artigo da fé, a morte de Cristo. Ele morreu, segundo as Escrituras, o Novo Testamento. Quando fala de segundo as Escrituras, a gente está falando do Antigo Testamento. Então, conforme o Antigo Testamento, Cristo morreu por nossos pecados. Certamente, vocês vão recordar algumas passagens do Antigo Testamento que, de algum modo, anunciam isso, sobretudo, as passagens do lado que nós conhecemos como os cantos do servo sofredor do profeta Isaías, que está lá no segundo livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Ali estão todos os cantos do servo sofredor, que a gente lê, normalmente, todos eles na Semana Santa. O último deles é aquele, a grande leitura, a primeira leitura da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, que está no capítulo, que compreende aí os capítulos 52 e 53. Nós temos o último canto e o maior deles, assim, olha, como o cordeiro que vai ao matadouro, etc. Ele carrega sobre si, carregou sobre si as nossas dores e levou consigo as nossas enfermidades. O evangelista Mateus vai citar esse texto explicitamente e nós vamos ver depois. Então, é uma morte redentora no Novo Testamento, então vai interpretar a morte de Jesus, morte de cruz, morte matada mesmo, Jesus foi assassinado, mas o Novo Testamento interpreta essa morte de Jesus como morte redentora, morte por nossos pecados. A gente vai compreender, até o final do mês a gente vai compreender um pouquinho mais sobre o que significa essa morte por nossos pecados, a morte redentora. Isso é muito importante porque é um dos artigos principais, quando eu digo artigo, quer dizer, um dos pontos, é uma das grandes verdades da nossa fé. Então, a primeira coisa é essa. de Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras. Observe que eu estou usando a palavra Cristo, porque Paulo usa mesmo o Cristo, ele não está falando de Jesus, está falando de Cristo. Depois a gente vai ver se tem diferença. Tem diferença entre Jesus e Cristo? Não são duas pessoas, não, mas quando a gente fala Jesus, quando os evangelistas falam Jesus, o que eles querem dizer? Será que eles querem acentuar algo particular? quando Paulo fala Cristo, será que eles querem acentuar algo particular? Por que Paulo não fala que Jesus não está falando do Cristo? É uma pergunta também importante para a gente compreender. Então, o primeiro artigo da nossa fé, aqui, do Novo Testamento, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. mas tem um outro artigo que vem em seguida, outro conteúdo. Versículo 4. Ele foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos doze. Aí nós temos, então, o segundo artigo da fé. Veja bem que Jesus, o Cristo, não é apenas um personagem heróico, quer dizer, um personagem que teve uma morte, uma morte que nem heróica é, na verdade, a morte de cruz, considerada, depois o próprio Paulo vai dizer isso, loucura para os judeus, escândalo para os gregos, uma morte que não é heróica. Morrer crucificado, morrer abandonado, como Jesus morreu, morreu abandonado, morreu como um ladrão, como um dos piores assassinos. Não teve nada de morte heróica. Foi uma morte mesmo sofrida, difícil, dura. Mas, então, Jesus não é apenas um personagem que teve uma morte, é assim. Jesus ressuscita, e este é o segundo artigo. Quer dizer, aquele sepulcro ressuscitou, o sepulcro está vazio. Agora, essa ideia, né, do morrer e ter sido sepultado, quer dizer que a vida de Jesus, como é a vida de todos nós, né, é o último lugar, o último lugar para o qual nós não vamos, viu? Estou brincando aqui com as palavras, mas o sepulcro nós não vamos, nós seremos levados, no nosso caso, nós que estamos vivos, né, é o lugar para o qual a gente não vai, a gente vai ser levado. E isso sela, né, quer dizer, o sepulcro, inclusive, né, humanamente falando, é um dos momentos mais difíceis quando alguém morre, né, põe ali a pedra do sepulcro, no caso, põe a terra e acabou, quer dizer, encerra-se ali a vida de alguém e pronto. Mas, a partir de Jesus, é claro que a gente sabe que não se encerra, mas tem ali um novo começo, ou um recomeço, ou uma continuação de um novo modo. E é disso que Paulo vai falar aqui no capítulo 15 da primeira carta aos corintios. Temos aqui, sem falar demais, duas coisas fundamentais. Nós temos a morte de Jesus com a sua, com seu sepultamento, então morreu e foi sepultado, segundo as escrituras, e ressuscitou e apareceu, né, então, ressuscitou e apareceu para dizer que tem testemunhas, então não é uma ideia de alguém, mas apareceu a Pedro e apareceu aos doze. Então, ele ressuscitou e tem testemunhas. Falando de testemunhas, a gente, olhando o finalzinho do evangelho, dos evangelhos, na verdade, todos eles concordam que realmente a morte de Jesus tem testemunhas. e aí eu imagino que o grande público que nos acompanha nessa noite seja formado por mulheres, como é comum em todas as igrejas aqui, né, no nosso Brasil, então as mulheres são as testemunhas oculares de que aquele Jesus que teve, né, a seu caminhar, a sua via, via cruz, né, a sua via sacra, que foi crucificado, que foi descido da cruz, que foi sepultado, é também aquele que não está no sepulco, que elas viram onde foi colocado, que não estava lá. Então elas são testemunhas de todo esse processo, são as únicas, viu, testemunhas de todo esse processo. Elas acompanharam Jesus de longe, viram que foi crucificado, viram que morreu, e por isso mesmo foram bem cedo, passado sábado, foram bem cedo para fazer aquilo que não puderam fazer, porque era sexta-feira, era sábado, né, já era sexta, já era sábado, então não podiam fazer nada. Então passado o sábado, bem cedo foram para ungir o corpo de Jesus com perfumes, quer dizer, para velar o corpo de Jesus. Na prática era isso. E lá, então, não encontraram, mas encontraram o sepulcro vazio. Mas é importante também esse papel aí das testemunhas. Então, é isso que Paulo está dizendo. Com tudo isso que eu quero dizer é que nós temos aqui o núcleo primeiro do Novo Testamento, a grande verdade cristã. São as duas afirmações centrais da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição, então, são os dois artigos centrais da nossa fé. E não só, né, todo o Novo Testamento, é só um dado curioso, viu, o Novo Testamento tem 140 mil palavras, palavras gregas, e essas palavras formam os 27 livros canônicos, né, que compõem o Novo Testamento, quer dizer, o Novo Testamento que é do cristianismo. Então, as 140 mil palavras que formam o Novo Testamento, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento não são outra coisa senão o desenvolvimento, o significado, a aplicação, a atualização do que significa a morte e a ressurreição de Jesus. Nós dizemos isso, dizemos que isso aqui é o credo histórico, quer dizer, a fé das primeiras comunidades, é a fé dos apóstolos que foi transmitida, acolhida e de novo transmitida e de novo acolhida e assim se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje nós estamos falando delas, exatamente, porque um dia alguém transmitiu e alguém acolheu e transmitiu de novo. Por isso que eu acentuava no início que nós somos, quer dizer, nós nem começamos e não vamos terminar, mas agora essa mensagem do Novo Testamento, esse credo, esse credo histórico da morte e ressurreição de Jesus são confiados a nós e isso justifica por que a gente está aqui tentando aprofundar um pouco mais o Novo Testamento, quer dizer, compreendendo um pouco mais a mensagem cristã para que a gente, então, possa fazer uma transmissão melhor. Claro, para transmiti-la é primeiro necessário viver, então, a nossa transmissão é mais pelo testemunho, do que mesmo com as palavras. Então, é isso. Profundando um pouco mais nesses dois artigos da fé, o primeiro tema é esse, a morte de Cristo, que é uma morte real, não? Então, não é um faz de, ah, Jesus, não, Jesus morreu mesmo, morreu e foi sepultado, estão lá as mulheres de testemunho. e isso é importante porque, acho que nós não vamos tratar isso aqui, pode ser que em algum momento a gente fale, mas muita gente na história negou que Jesus tivesse existido, muita gente, até mesmo cristãos, viu, claro que os não cristãos ainda hoje fazem isso, porque Jesus é um personagem lendário, um mito, e o Novo Testamento, claro, que tem valor, e valor histórico mesmo, vão acentuar, não, se trata de uma pessoa, de uma pessoa que morreu, que foi sepultada. E isso é importante para a nossa fé, nós não cremos numa lenda, nós não cremos num mito, nós cremos numa pessoa, pessoa real, que morreu e foi sepultada, então, lacrado ali com a lápide do sepulcro. E, agora, quando a gente, na linguagem semita, Jesus é um semita, semita quer dizer que descende dos povos semitas, essa palavra vem lá do livro do Gênesis, no capítulo, no capítulo 9, três filhos de Noé, vocês vão recordar isso, Noé teve três filhos, Sem, Cam e Jafé, então, dos filhos de Sem, então, aí vai descender Abraão e todos os outros, e Jesus é filho de Abraão, a gente vai ver isso no Evangelho de Mateus, o que mais vai acentuar isso, Jesus pertence a esse povo descendente de Sem, filho de Noé, então, Jesus é um semita, na linguagem semita, falar da morte de alguém não é só falar da morte, é evocar a vida inteira, isso também para nós hoje, né, eu diria até assim, querendo aprofundar isso, né, mais para frente, que a vida de uma pessoa, ou a história de uma pessoa, ela começa a ser contada na hora da sua morte, então, quando morre alguém, aquela pessoa, então, você vai reler a vida da pessoa desde o seu nascimento até aquele momento, e aí começa a ser contar a sua história, isso é importante, então, para o semita, evocar a morte de alguém é evocar, claro, a vida, quer dizer, só morre alguém que existiu, por exemplo, alguém que nasceu, e nasceu num lugar concreto, e para isso vai ser importante, e vou já citar um outro texto, que vai acentuar, que vai acrescentar esse terceiro elemento, que é a existência histórica de Jesus, a sua vida, a existência histórica de Jesus, estamos falando do Cristo que morreu, agora, existência histórica de Jesus, muito bem, o segundo aspecto, então, é a ressurreição, depois confirmado pelas aparições, nós chegamos, então, com essas duas afirmações, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ao horizonte, né, da teologia cristã, então, nós temos aqui, a chave, para compreender, todo o Novo Testamento, toda a trama, né, toda a história, dos 27 livros, que compõem o Novo Testamento, qual é? Narrar, isso é importante, narrar, e interpretar, a história de Jesus, essa é a primeira coisa, narrar, e interpretar, a história de Jesus, veja bem, que estou dizendo interpretar, porque a gente não vai ter aqui, uma descrição, os evangelhos, de modo particular, eles não são uma biografia, biografia, quer dizer, história da vida de alguém, que é muito comum, né, sobretudo, dos personagens famosos, olha, quando o Papa Francisco, se tornou Papa, José Bergoglio, logo se vai fazer a biografia dele, então, todo mundo hoje conhece a história, do Papa Francisco, porque ele se tornou Papa, e, mas não só dos religiosos, né, também, os personagens aí da história, os grandes escritores, governadores, presidentes, etc, até de Bolsonaro, se conhece a vida hoje, muito, e, para dizer então, que a biografia é a história de alguém, da vida de alguém, mas no caso dos evangelhos, eles não querem contar a história da vida de Jesus, eles vão narrar Jesus, que é um acontecimento histórico, e vão narrar interpretando a vida de Jesus, então, não é ali a história pura, mas é uma história contada à luz da fé, então, Jesus é interpretado, quatro grandes intérpretes que a gente tem sobre Jesus, são os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois, num segundo momento, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa, como cada um narra Jesus, como cada um interpreta, então, a primeira coisa é essa, o Todo Novo Testamento, que é narrar e interpretar a história de Jesus de Nazaré, que é narrar e interpretar o mistério da sua ressurreição, mais que isso, que é narrar e interpretar o sentido de tudo isso, para a história da humanidade, e claro, para a história de cada um de nós, para a história de cada crente, para a história, né, crente, quer dizer, individual, e para a história da nossa igreja, de cada comunidade, no caso, né, após a comunidade, a grande comunidade, que é a Diocese de Caxias. Então, este é o, este credo, né, esse credo, Cristo morreu e ressuscitou, segundo as escrituras, é o núcleo central do anúncio das primeiras comunidades. Esse anúncio que nós conhecemos, como a palavra em agrega, dita querigma, repito, querigma, ou anúncio, palavra grega, né, quer dizer anúncio, ela se escreve com Q-U-E-R-I-G-M-U-D-O-M-A, querigma, ou se escreve também com K, né, eu prefiro com K, porque fica mais perto do grego, querigma, querigma quer dizer anúncio, então você veja, quem é da catequese sabe isso aí, de qual é salteado, né, então o que é um querigma? É o anúncio, primeiro, da morte, de Jesus, e da ressurreição de Jesus, são dois elementos, só que o querigma tem três elementos, tem mais um, né, e nós vamos agora pegar um outro texto, vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é um texto que apesar de na Bíblia vir primeiro, quer dizer, Atos está antes da carta aos Coríntios, mas é um texto posterior, quer dizer, aquele escrito de Paulo é mais antigo do que o livro dos Atos dos Apóstolos. Realmente a gente vai ver que é um texto mais desenvolvido. Então é Atos, capítulo 10, versículos de 37 a 41. Eu sei que vocês estão ouvindo de vez em quando uns cachorros latindo, mas não são meus não, viu? Desculpe o trocadilho, mas é a cachorrada da vizinhança, que passa por ali, etc. Esse é o único desconforto da gente fazer isso de casa. Então, mas a casa que a gente tem é essa, esse é o lugar. São os barulhos da circunvizinhança. Então, Atos 10, 37 a 41. Quem está falando aqui é Pedro, na casa de um homem chamado Cornélio, é um pagão. 37 a 41. Ele diz o seguinte, Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse invisível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele após sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal, constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Então vocês vejam que nós temos um texto mais desenvolvido. E nós, na carta de São Paulo aos Coríntios, tínhamos falado de dois pontos, as duas verdades do anúncio. A morte de Jesus, a morte de Cristo, segundo as Escrituras, a ressurreição, segundo as Escrituras. O terceiro elemento que aparece aqui, de uma maneira muito clara, é o aspecto da vida de Jesus. Esse aspecto aqui que Pedro vai acentuar bastante. Olha, sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. É uma das regiões da Grande Palestina. Nós temos a Judéia, onde está Jerusalém, fica mais pro sul. Aí nós temos a Samaria, bem no meio, a gente conhece muito, né? O diálogo de Jesus com a Samaritana, os samaritanos que não acolhiam Jesus, etc. E nós temos a Galileia, mas no alto. Todas as Bíblias, inclusive, têm esses mapas. Ou no início da Bíblia, ou lá pro final, têm os mapas que mostram ali essa região, conforme a organização do Novo Testamento. Tem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, depois de hoje, vocês podem pegar a Bíblia e buscar lá o mapa, vocês vão encontrar, pra se situar aquilo que eu estou dizendo. A Judéia está mais embaixo, a Samaria no meio, e a Galileia mais no alto. É isso que Pedro está dizendo. O que aconteceu por toda a Judéia, é Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, porque Nazaré ficava na Galileia, ainda hoje fica na Galileia. Então, Jesus começa na Galileia, depois atravessa a Samaria e vai até a Judéia, onde está Jerusalém, e lá acontece o seu êxodo, a sua paixão, a sua morte e ressurreição. E aí, então, Pedro descreve assim, veja bem que Jesus, Pedro chama, ele não fala de Cristo, ele fala de Jesus de Nazaré. Então, depois ele vai falar, numa frase ele resume a vida de Jesus. Passou a todos fazendo o bem, libertando os que estavam dominados pelo diabo. Uma frase, quer dizer, duas frases no caso aqui, Pedro sintetiza todo o ministério de Jesus. Veja que ele iniciou, segundo Lucas, lá em Nazaré da Galileia, e aí até Jerusalém. Então, aqui nós temos a vida de Jesus. E esse acento que ele faz sobre Jesus de Nazaré, ele está acentuando que, olha, de novo, aquela ideia, né, que já estava implícita na fala de Paulo, quando diz que Jesus morreu. Como eu disse há pouco, falar da morte é invocar a existência concreta de alguém. Mas aqui, há um desenvolvimento, e Pedro fala explicitamente, Jesus de Nazaré é aquela pessoa, um homem concreto, que viveu, as pessoas não testemunham, os evangelhos não falam disso, até duvidar, né, se Jesus é o Cristo, vão perguntar, mas esse aí não é Jesus de Nazaré? Ele não é filho de José? Não é filho de Maria? Seus irmãos não estão aqui conosco? Para dizer que se trata de uma pessoa, que viveu mesmo, concretamente. Então, o terceiro elemento que Pedro vai acrescentar no anúncio, que no caso vai ser o primeiro elemento, então, nós tínhamos a morte, tínhamos a ressurreição. Pedro acrescenta aqui, a vida concreta de Jesus. Então, a sua vida, o seu ministério, tudo aquilo que ele fez. E Pedro vai dizer por que ele fez isso, porque é um profeta, um homem, abençoado por Deus, né, por tudo isso, revestido do Espírito Santo, e com o Espírito Santo, com o poder, etc. Então, nós temos aqui, eu diria, os três pontos do famoso anúncio, e é isso que ainda hoje nós fazemos. Qual o sentido da nossa vida? Que aí na missa, quando a gente celebra, depois que a gente consagra o pão e o vinho, a gente eleva, depois que eleva o pão, o consagrado, o cálice, o sangue consagrado, a gente se ajoelha e diz, eis o mistério da fé. E todo mundo responde, às vezes, no automático, infelizmente, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Quer dizer, é isso, desde o início, é isso que nós proclamamos, é este o mistério da nossa fé. E é isso que nós anunciamos. Então, está aqui, um anúncio mais desenvolvido. Mais ainda, Pedro acrescenta, ele fala de novo, olha, nós somos testemunhas, ele diz isso de uma maneira muito concreta. Depois da ressurreição, vejam, nós comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Esse texto, aliás, se não estou enganado, é a primeira leitura, do domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos deu, né, uma ordem, nos pediu que a gente fosse testemunha dele, diante de todo o povo, até os confins. E, ainda mais, dele, os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá remissão dos pecados, todo aquele que nele crê. Tem também aqui, isso aqui para a catequese, é perfeito, porque diz, né, fala, inclusive, da finalidade, a finalidade do anúncio. Para que que se anuncia? Para que a pessoa creia e, crendo, receba a remissão dos pecados ou a ressurreição. Então, toda a escritura, como eu disse há pouco, toda a escritura, toda a Bíblia converge para Jesus. Jesus se torna a luz, a grande luz, e aí a vida, a vocação de Paulo, lá na história de Damasco, vai ser muito interessante nesse aspecto, porque Paulo, ele vai ver uma luz e fica cego por três dias. E aí, então, ele, ao recuperar a vista, ele vê uma nova luz. Essa nova luz que ele vê é a luz que é Jesus. E aí, a conversão de Paulo começa aí, a partir daquele momento. Ele vai reler, ele vai olhar para tudo aquilo que ele aprendeu, para a vida inteira, as suas tradições, e de modo particular, vai olhar para as sagradas escrituras e a partir dessa nova luz que é Jesus. Por isso, ele vai escrever tanto, porque é um homem já muito culto, um grande pregador já, pregador ainda que ele diga que ele não era homem de palavras, mas é um homem que, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, por aquilo que ele fazia, pela sua convicção, o Padre João Paulo ia falar isso, a sua convicção, que é um dos temas dos retiros das Santas Missões Populares, que Deus Régio de Caxias abraçou. Então, a convicção de Paulo faz dele um homem extraordinário. E agora, toda a convicção que ele tinha em relação à sua religião, ao judaísmo, ele vai agora transferir, a partir dessa nova luz, para Jesus. Então, Jesus é a grande chave, a nova luz, a partir da qual se relê todas as escrituras. E é isso que Pedro está dizendo. Então, nós anunciamos Jesus de Nazaré, que é o Cristo, que morreu e ressuscitou. E pediu que nós dessemos testemunho e proclamássemos a todos isso. Nós que comemos e bebemos com ele. Muito bem. Esse antigo credo, reevocado por Paulo aos cristãos de Corinto, então é retomado aqui nessas palavras de Pedro, e o próprio Paulo vai reelaborar esse credo numa de suas cartas, na última das suas cartas, na verdade, que é a carta aos romanos, quer dizer, grande carta de Paulo. Ele vai dizer, Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim, nascido da estirpe de Davi, quer dizer, da descendência de Davi, segundo a carne, quer dizer, está falando de Jesus, Jesus que nasceu, né, e ele é da descendência de Davi, por causa de José, mas Mateus acentua isso, evangelista. Constituído filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, mediante a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pronto. Eis o mistério, então, da nossa fé. Então, olhando agora, já pra gente começar a sintetizar isso, nós podemos encontrar nos evangelhos duas direções, ou duas linhas, né, sobre Jesus, duas linhas que se entrelaçam. A melhor imagem seria a imagem da cruz. Podem pegar uma cruz, né, e, olha, essas duas hastes, né, a vertical e a horizontal. Nós temos aqui essas duas linhas, né, uma, ou haste mesmo, vertical e a outra horizontal, você faz uma cruz. São duas linhas que se entrelaçam em Jesus Cristo. Podemos dizer, né, que uma representa Jesus, que é a linha horizontal. Até eu falar de Jesus, que está falando de uma pessoa que teve uma identidade, uma pessoa histórica, que é Jesus. Jesus, filho de José, como deveria ser seu sobrenome, né, Yeshua Ben Yosef. Então, Jesus que nasceu, que se desenvolveu e que morreu e foi sepultado. Nós temos também uma linha vertical que vem do alto, né, que é Deus. É Deus que vem e toca a história humana. Então, nós temos o Jesus Cristo. essa cruz que é para dizer, né, que os evangelistas vão apresentar, não só os evangelistas, mas todos os autores do Novo Testamento vão apresentar para a gente, né, para os seus leitores e também para nós hoje, o Jesus que é o Cristo. Então, essas duas linhas, a linha, né, humana e divina. Então, Jesus é o homem, Deus. Jesus é o Deus homem. Então, é isso aqui. Na linha horizontal, é claro, você vai do nascimento, numa data mais ou menos exata, nós celebramos 25 de dezembro, né, do século I. Pronto, esse é o início da nossa história. Mas, essa data, é claro que ela não é precisa, né, tem uma data aproximada, eu diria, com sentido mesmo teológico. E, então, com uma data mais ou menos exata, num território que pode ser identificado, segundo os dados bíblicos, Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, e isso evoca a sua vida, evoca os gestos, a sua palavra, então, a sua vida, que se manifesta em gestos, palavras, olhares, né, todas essas coisas. E considera a sua morte trágica, ocorrida com uma execução capital, numa minúscula colina, de poucos metros, da altura, de poucos metros de altura, lá na cidade de Jerusalém. Estou falando lá do Monte Calvário, ou Gólgota. Então, essa é a linha horizontal, quer dizer, a vida humana de Jesus, e como ele se apresenta, quer dizer, um homem diferente. E, em muitos lugares, né, quer dizer, no Evangelho, você vai ver como as pessoas olhavam, de fato, um homem, que ele era realmente, e se encantavam com a força das suas palavras, a potência dos seus gestos. Ontem mesmo, no Evangelho, as mudidões, no que é isso? Quanta autoridade, nas suas palavras, ele manda até nos espíritos impuros, e eles obedecem. E as mudidões ficavam maravilhadas com isso. Então, essa é a linha horizontal, a linha da historicidade de Jesus. Agora, há uma outra linha, essa linha aqui é vertical, que ela se estende para o alto, ou do alto, tanto faz, ela é para o alto e vem do alto. E que se estende para o infinito, para o eterno. E é isso que proclama, sobretudo, a ressurreição de Cristo. Que está ali oculta, de algum modo, sob os despósitos mortais de um pregador itinerante e milagroso da Galileia. Então, nós temos aí, eis o Novo Testamento, que quer apresentar o Jesus, que é o Cristo. Quer dizer, o Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, é o Cristo da fé. Quer dizer, é o Filho de Deus. E aí, se eu estivesse, de novo, junto com vocês, ia perguntar, em tom de brincadeira. Então, Jesus é 50% homem e 50% Deus. E eu tenho certeza que muita gente ia concordar, balançando a cabeça. E aí, eu ia sorrir e dizer, não, não é verdade. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Não é metade, metade, não. Jesus é homem, quer dizer, e Jesus é divino. Então, é esse mistério que o Novo Testamento quer apresentar para nós. Aí, eu tenho bem aqui, poderia falar, mas em outro momento, viu, sobre os dados sobre esse Jesus histórico em três lugares, né? Fora da Bíblia, então, nós temos sinais vestígios, de algum modo, de Jesus fora da Bíblia, no sentido, lá nos documentos, nos documentos imperiais. Tem uma coisa curiosa, me lembrei nesse instante, a Bíblia fala de Pôncio Pilatos, governador, né? Lá na, na, na Judéia. E, Pôncio Pilatos, lá em Cesareia Marítima, Cesareia do Mar, lá em Israel, de fato, a arqueologia encontrou uma placa quebrada, né? Mas foi possível ler nessa placa metade de um, já está mantendo isso aqui, né? Tinha, eram duas palavras, a primeira palavra só tinha metade, tinha Tzios, Tzios, e aí, Pilatos. Quer dizer, a dedução é clara, Que, provavelmente, ali estava escrito, as três letras que faltavam, que era Pôncio, Pôncio, né? Então, escrito só Tzios, Pilatos. A primeira parte tinha quebrado. Então, parece uma coisa banal, né? Mas não é não. Quer dizer, olha, aquilo que nos evangelhos está presente, Pôncio, Pilatos, era governador, etc., está registrado, quer dizer, não é uma invenção do evangelista. Isso ele está descrevendo algo que realmente está presente na história. De fato, nos documentos romanos existe essa figura, sim, de Pôncio Pilatos. E essa figura trabalhava exatamente lá na região onde morava a terra de Jesus. Então, nós temos, para além disso, né? Estou falando do documento de arqueologia, mas nós temos nos documentos dos historiadores romanos, a gente tem menções a Jesus de Nazaré. como tem também menções nos documentos dos judeus, por exemplo, de Flávio José, Flávio José cita esse personagem Jesus de Nazaré. Mas é claro que a grande fonte, né, para a gente conhecer Jesus de Nazaré, naquilo que é possível, né, a sua história e o Cristo da fé são os evangelhos. Mas nós não vamos falar disso hoje. Eu queria apresentar aqui um resumo sobre os dados de Jesus. A identidade de Jesus. Todos nós temos uma identidade, né? Então, Jesus também tinha. Nome. O nome é Jesus. em hebraico, Yeshua, que é a abreviação do termo hebraico, que é aramaico Yeshua, perdão. A abreviação do termo hebraico Yehoshua, que a gente traduz como Josué. Então, Josué e Jesus querem dizer a mesma coisa, são o mesmo nome. Significa o Senhor salva ou simplesmente salvação. Foi traduzido para o grego como Jesus em polatim também, né, em português da Jesus. Paternidade legal. José. Filho de José, legalmente, né? José o adotou. Em hebraico, Yosef. Então, segundo o estilo semita, o sobrenome de Jesus deveria ser Yeshua Ben Yosef. Jesus, filho de José. Mas a gente não reconhece assim, a gente chama de Jesus de Nazaré, porque morava em Nazaré, ou então Jesus Cristo. A gente então quase que coloca o Cristo como se fosse o sobrenome, mas não é não. O Cristo é o mistério de Jesus. Aquilo que disse Pedro dois domingos atrás aí. Tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Quer dizer, ele poderia dizer, Jesus, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Então, quando a gente diz Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é quem é Jesus, é o mistério de sua pessoa. Jesus é o Cristo, quer dizer, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. o sobrenome dele deveria ser esse, Jesus, filho de José. Assim é o costume, viu? Depois, maternidade, Maria, em hebraico, Miriam, a gente sabe bem, né? Traduzida como aquela que é exaltada, aquela que foi elevada, Miriam. Lugar de nascimento, Belém da Judéia, em hebraico, Bethlehem, que quer dizer casa do pão. Isso aqui já dá uma, no Evangelho de Lucas, isso aqui dá uma excelente catequese, que Jesus nasceu na casa do pão, Bethlehem, casa do alimento, e foi colocado numa manchedoura, enrolado em faixas. Dá uma catequese excelente. Data de nascimento, segundo Mateus, nos tempos do rei Herodes, segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1. E, segundo Lucas, durante o primeiro recenseamento de Quirino, que era governador da Síria, segundo Lucas 2, 1 a 2. Nós talvez estejamos perto, cuidado agora com isso, viu? Perto do ano 6 antes de Cristo. Quer dizer, houve um erro de datas, né? Então, vai ser que ninguém vai mudar, viu? Ainda que ele tenha nascido 6 antes de Cristo, quer dizer, 6 anos antes dentro daquilo que a gente estima, tá? Porque teria que mudar tudo quanto é livro de história. Então, permanece assim, Jesus nasceu no ano 1. Mas se quiserem saber, efetivamente, perto do ano 6 antes de Cristo. Residência. Nazaré, na Galileia, mais tarde, é um homem sem residência fixa. Embora, os evangelistas Mateus e Marcos o coloquem como residente hóspede na casa de Pedro em Cafarnaum. Estado civil, importantíssimo isso, solteiro e nunca casado com Maria Madalena ou outra parecida. Profissão, carpinteiro, que é a profissão do pai, do pai José. E mais tarde, ele se torna um mestre, um rabi ambulante. Sinais particulares? Nenhum. Nenhum. Então, concluindo isso daqui, para depois eu passar a palavra ao padre Jodenô para apresentar algumas perguntas, nas origens, portanto, nós encontramos essa figura histórica, sua pregação e atividade pública pelos caminhos, pelos povoados e pelas cidades. Primeiro da Galileia, a região ali, mais para o norte da Palestina. Olha, vocês vão olhar lá no mapa depois, onde é que fica. E depois da Judeia, região mais para o sul da Palestina. E, por fim, a sua morte em Jerusalém. Um evento misterioso, em nível histórico e teológico, viu? Mas, evidentemente, com sentidos diferentes. Esse evento misterioso é a sua ressurreição. Como é que você prova a ressurreição? Ele é, de fato, um evento misterioso. Por isso, nós cremos. Terminamos nosso estudo bíblico. Revejam novamente. Vê o que ficou na mente e no coração. Nós vamos continuar aqui no programa O Povo de Deus com estes estudos. Amanhã voltaremos. Estaremos aqui. Fiquem todos com Deus. Quero dar essa benção especial para você que leu e estudou a Palavra de Deus junto conosco neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.